Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada sem Ti Ó fiel Senhor Tudo sabes de mim Quando sondas meu coração E tudo podes ver Bem dentro de mim Leva-me a vida A uma só verdade Pois quando me sondas Nada posso ocultar Sei que a Tua fidelidade Leva-me a vida mais além Do que eu possa imaginar Sei que não posso negar Que os Teus olhos sobre mim Me enche e tapa a paz Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada sem Ti Ó fiel Senhor Tudo sabes de mim Quando sondas meu coração E tudo podes ver Bem dentro de mim Leva-me a vida A uma só verdade Pois quando me sondas Nada posso ocultar Sei que a Tua fidelidade Que leva-me a vida Que leva-me a vida Mais além Que eu possa imaginar Sei que não posso negar Que os Teus olhos sobre mim Me enche e me enche Me enche da Tua paz Sei que a Tua fidelidade Que leva-me a vida Mais além Do que eu possa imaginar Sei que não posso negar Que os Teus olhos sobre mim Me enche e dá Tua paz Que os Teus olhos sobre mim Me enche da Tua paz E os Teus olhos sobre mim Me enche da Tua paz Me enche da Tua paz